As pessoas chegarem em mim e me perguntarem alguma coisa sobre o meu esporte e não é só fisicoturismo. Na verdade a musculação engloba um monte de coisas, né? Você tem o objetivo, eu com o meu, cada um com o seu objetivo, porém o esporte e musculação é regido pelos fisicoturistas. Nós fazemos os testes de ciência aplicada, enquanto a ciência de papel não é verdadeira. Quando você põe ciência aplicada para ver o que acontece, aí é uma ciência verdadeira. E o que é hipertrofia? Perdão, eu abri até a sua entrevista falando sobre isso. A diferença entre hipertrofia e atrofia, o que é? A atrofia é o antônimo da hipertrofia. Hipertrofia é o anabolismo tradicional. Certo. Quando as pessoas citam uma pessoa como está tomando anabolizante, ela está citando errado. O termo seria esteroide anabolizante, é uma cópia molecular da testosterona, que é o hormônio masculino, que normalmente nós não temos em grande quantidade a hora inteira. Por causa dos fatores limites, estresse, cortisol do homem moderno é muito grande. Então, os esteroides anabólicos são usados para aumentar a massa magra, hipertrofiar, porque eles fazem com que a proteína seja mais absorvida pela parte chamada síntese proteica. Isso é anabolismo, pura e simplesmente. Mas o sono é anabolizante. A mãe da gente normalmente deu o harical, cobactin, enzicoba. Minha mãe deu diversas vezes anabolizante para mim. Então, significa que o anabolizante é qualquer vitamina mineral ou aminoácido que participa da síntese proteica. Só isso. Só isso. A gente já ouve, já pega um conceito sem saber do conceito real. E é um preconceito, né? E é um preconceito total. É o que eu proíbo no meu ginásio. Preconceito com o gordinho, com o magrinho, com o hétero, com o gay, com o religioso, ou com o não, o ateu, pouco importa. No meu ginásio, eu já preconizo exatamente para as pessoas entrarem e se sentirem à vontade. É isso que você quer, né? O gordinho tem que treinar de camiseta regata e bermuda de lycra como eu. Ele tem que ter direito de se ver no espelho, de ver o progresso semana após semana. Então, normalmente, os meus amigos me beijam no rosto. Eu sou um cara muito, não tenho problema de pegar nas pessoas. Acho que o profissional de educação física deveria ser, modéstia à parte, eu acho que deveria ser assim. Mas lá dentro, é normal porque é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe cuidam da recepção da minha academia. Que delícia. Então, quer dizer, minha filha fica treinando a hora inteira. A ideia básica é de tirar o preconceito que normalmente eu estou acostumado a ver na sociedade. E por falar em tocar, as pessoas querem te tocar. Quando elas olham, né? O perna. Gente, a perna do sardinha. Mostra a perna do sardinha. As pessoas têm essa curiosidade em tocar. O Michael está ali e ele vai te pegar. Aí, aí, aí. Aí, levanta. É isso. Olha o tamanho da perna do sardinha. As pessoas querem tocar em você, sardinha? Olha as panturrilhas. Elas querem pôr a mão, conferir. É assim, tem o estigma das pessoas acharem que você é feito. Perfeito, né? Por exemplo, tem alguns, infelizmente, alguns programas de televisão que buscam o sensacionalismo bizarro, bobo. Então, vou citar, vou citar mesmo. É um programa do Gugu, por exemplo, que foi um coitado, né? Uma pessoa realmente que não é fisiculturista. Foi até de calça. Um fisiculturista que se preze e mostra as pernas, né? Mostra todos os músculos e tal. Tem uma injeção chamada ADE, que é vitamina A, vitamina D e vitamina E em óleo viscoso, que ela demora cinco anos, entre aspas, dependendo da pessoa, para poder sair. E esses coitadinhos que não se preocupam com a biomecânica, com comida, com suplemento natural, com um bom descanso, saem da vida baladeira, boba, eles deveriam ser mais produtivos para pensar na hipertrofia, né? Eles injetam esse óleo nos músculos mais fracos para poder ganhar um inchaço. Só que eles correm diversos riscos de hipervitaminose. Pode pegar uma veia, uma artéria, com esse óleo viscoso ele ganha uma embolia e morre. Eu já fiz diversas palestras tentando salvar a imagem do suplemento natural, porque o suplemento natural é exatamente isso. O whey protein nada mais é do que o soro do leite desnatado, é o supra-sumo da nutrição. E muitos nutricionistas que não entendem, não sabem o que estão fazendo, com o próprio trabalho, deveriam saber disso há muito tempo. Isso vira uma polêmica, hein, Sardin? É, vira uma polêmica. Vira uma polêmica muito forte. Maltodestrina. Não, você está tomando bomba. Maltodestrina, a mamãe faz amidos de milho, pega maisena e faz bolo. A maltodestrina é só amido de milho, não tem segredo. Entende? E o que muito se fala, e está completamente ligado, e eu falo abertamente isso com você agora, é, mas diretamente fala com a impotência sexual. O que que isso está ligado? Com certeza é um tema que você trabalha o tempo inteiro, tenho certeza sobre isso. Eu quero trazer isso aqui para o estado de VIP agora. São ligações diretas. Acho bacana. Primeiro de tudo, com relação aos esteroides anabolizantes, muitos garotos de programa usam esteroides anabolizantes para poder ter diversas ereções numa noite, para ganhar o ganha-prão dele. Então é uma balela, uma bobagem falar sobre impotência. A impotência deve ser um dos quintos, sextos, sétimos efeitos colaterais que a droga esteroide anabolizante pode causar com o uso prolongado, enfim, abusivo e assim por diante. A ideia é que suplemento natural é comida. Acabou. Musculação é um esporte mãe. A ciência, em todos os sentidos, em qualquer tipo de site, site biodelta, saudetotal.com, fernandoseardinha.com.br, também tem informação verdadeira. Musculação não é isso. Musculação é o número um, o esporte. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida, melhorar seu sono, melhorar sua aparência, não importa. Teu gosto pessoal, você pode ser um gordinho, mas fazendo musculação e ficar saudável. Você pode ser um magrinho e fazer musculação e ficar saudável. E para isso você precisa comer melhor. Para isso entra um suplemento natural para colocar nas horas que você não pode comer. Você com o seu trabalho. Então tem diversas horas que você tem 5 minutos para fazer alguma coisa. Nessa hora você vai com um shake, com o soro do leite desnatado e amido de milho, põe um pouquinho de aveia para quebrar a cadeia glicêmica dessa maltodestrina, vai no bebedouro, faz um shake, põe para dentro, você fez uma excelente refeição. Você nutriu a massa magra e não aumentou a massa gordurosa. Aí você vai para a academia e levanta peso. As pessoas têm muito preconceito bobo sobre isso. E logo taxam nessas questões. Exatamente. E entra na atrofia. As pessoas procuram os exercícios aeróbicos achando que estão fazendo grande coisa. Os aeróbicos têm que entrar em segundo plano e bem para frente. A primeira coisa para um gordinho, para um magrinho, para uma criança e para um senhor de idade é musculação. Balela. Musculação prejudica o crescimento de criança. Mentira. Isso não existe uma bibliografia autorizada que comprova. Comprova o contrário. Musculação aumenta a produção de hormônio do crescimento, de insulina e de testosterona. Que é o tripé que rege a vida do ser humano. Ok. Sardinha, deixa eu ver o pessoal nas ruas saber o que eles pensam sobre fisiculturismo, sobre a figura do fisiculturista. Vamos lá. Olha, eu gosto de homem que se cuida. Tudo tem um limite, né? Homem musculoso é legal, mas não aqueles que colocam a aparência e a beleza acima de tudo. Eu acho que também tem o conteúdo interno. Meu namorado é personal, então eu não posso falar que eu não gosto, né? Eu gosto sim. Gosto de homem que se cuida, que malha. E eu acho bacana. Mas tudo na medida certa. E eu acho o fisiculturismo super legal, acho que o homem fica super bonito. Claro que, sem exagero, muito exagerado, eu acho que fica feio. Mas, no modo geral, eu acho que fica muito legal. Não necessariamente. Eu acho que pode fazer parte da própria estrutura do corpo da pessoa. Não, pra mim tá bom. Eu não gosto de pessoa muito musculosa. Eu acho bonito, assim, mas não gosto. Ah, já tive, já. Quando eu era mais jovem, eu gostava. Hoje eu tô tranquilo, em relação a ter um corpo musculoso. Na época era muita vaidade, hoje eu tô mais tranquilo. Sei lá, tô bem assim, eu gosto de estar assim. Bom pra saúde, né? Saudável. Vai muito a vaidade da pessoa, né? Muito bom, muito bom ouvir o que as pessoas pensam e falam. Sardinha, obrigada por você estar aqui com a gente. Desculpa aí que eu falo mais de nome da cobra. Imagina, tem muito assunto. Nós vamos fazer muito mais com você ainda. Eu quero um dia acompanhar o seu treino, combinado? Vamos congestionar o PABX de novo. Vamos lá, vambora, vambora, vambora. Obrigada, Sardinha. Volte sempre ao nosso Tardevip, viu? Muito bom. Até a próxima. Obrigado. Até aí, gente. Bacana ter esse papo aqui, né? Adoro trazer isso. A gente vai encerrando, mas amanhã eu e toda a minha equipe vamos estar aqui de volta, viu? Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Temos muito o que falar pra você ao longo dessa semana. Continue com a nossa programação e a gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho